Vivo só sem você Aproximando situações possíveis de serem aproximadas Dedicada, inteligente, sensível Rara Ilda Mas você não esqueceu de harmonia? Lembra-se da problemática harmonia? Da união ilícita de Marte e Vênus Nasceu uma filha chamada Harmonia Nascida do deus do conflito com a deusa do amor Ela herdou de seus pais características contrárias Harmonia é uma discórdia concórdia Porque mistura é a origem do mundo E seus membros são feitos de forças contrárias Contrárias Beijo.